O encontro de muladeiros de Iporá reúne apaixonados por mulas de todo o Brasil e também de países vizinhos. Em sua 15ª edição, o evento conta com uma grande programação, música, concursos e até domingo a expectativa é de que mais de 4 mil pessoas de 18 estados diferentes passem por lá. Leonardo Gonçalves mostra pra você. Logo cedo, lá estão os apaixonados por muares, preparando os animais para a abertura da festa. O Kleber é quem cuida dos cascos das mulas. Com ferramentas específicas, ele coloca a ferradura. O animal, como ele cresce muito o casco, é a mesma coisa da unha da gente. Se você não cortar, quebra, né? E vai lascando. Só que a diferença é porque o bicho está em cima e aí complica a vida dele, entendeu? Está atrapalhando as estruturas, tem muitos tendão, ligamento. Como a gente faz esse serviço, periodicamente, a gente já está prevenindo isso. Essa é a 15ª edição do Encontro Nacional de Muladeiros de Iporá, um dos maiores eventos do gênero no Brasil e no mundo. Até domingo, mais de 4 mil muladeiros de 18 estados devem passar aqui pelo Parque de Exposições de Iporá. O encontro atrai também muladeiros da Argentina e do Paraguai. A abertura oficial da festa foi na tarde desta quarta-feira e contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela e do prefeito da cidade, na Soitã Leite. Um orgulho para nós, goianos, esse encontro que já é uma referência nacional e até internacional. Estamos recebendo aqui pessoas da Argentina, Colômbia, enfim, resgatando aí e enaltecendo as nossas origens, a nossa tradição. O governador Ronaldo Caiado é um apaixonado aí pelas mulas, participa em todos os encontros, estará aqui nesse final de semana. A estrutura aqui, cada ano que passa, melhora a qualidade dos animais, cada ano que passa, melhora também. E o povo aqui de Iporá é um povo receptivo, é um povo que agradece a presença mesmo das pessoas. Com os animais usando as tralhas completas, o grupo saiu pelas ruas de Iporá. Vendo de cima, dá para entender, porque esse é o maior encontro de muladeiros do Brasil. Por onde os muladeiros passam, os moradores aproveitam para registrar o momento. Até domingo, a programação conta com provas, concursos e shows musicais. Está superando toda a expectativa nossa, em termos de público, de inscrição, de prova, enfim. Está gostosa a festa, está muito legal a festa, está dominada. Aqui é o encontro de muladeiros, eu falo o encontro de amigos e de comitivos. Está lindo aqui o Parque. Legal, né? E o Leonardo Gonçalves, ele está circulando lá por Iporá e vai trazer aí todo o tralhado, digamos assim, já está com chapéu e tudo mais. Vai trazer aí umas últimas informações para a gente. Ô, Léo, boa tarde. Oi, Honores. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos aqui na festa dos muladeiros. Está passando agora aqui o muladeiro, a mula. Para se ter uma noção, a festa começou e tem muita atração até domingo. Hoje, por exemplo, estão acontecendo as provas de laço em dupla, Team Hoping. E também tem provas de tralhas. Ô, Luares, a festa vai até domingo. Hoje à noite tem show com a dupla Gina e Gina. Muitas pessoas participaram do desfile pelas ruas da cidade, como a gente mostrou na reportagem agora. O clima aqui está muito agradável. Mais de 4 mil muladeiros de 18 estados do Brasil e também até da Argentina, do Paraguai, eles já estão presentes aqui na festa. E a gente preparou várias reportagens porque os muladeiros que vêm para cá, eles não ficam em hotéis, pousadas, não. São rústicos, brutos, sistemáticos. Eles se hospedam aqui mesmo no parque, embaixo de barracas. Eles são tradicionais. A gente está preparando reportagem que tem a comida típica. Por exemplo, tem aquele churrasco feito no chão, igual o gaúcho faz, assando aquela costela bovina. É claro, tem concursos também de muares, marchadores. Vamos ver aqui, é uma mula passando aqui agora. Olha só, olha que mula bonita. Passando aqui agora, o muladeiro está fazendo uma volta. Do outro lado também tem mula. O dia todo é assim, o pessoal confraternizando. Agora é horário de almoço. Aqui, muita gente, como eu disse, eles ficam em barracas. Eles mesmos preparam almoço e almoçam. E depois voltam as provas aqui dos muladeiros, as provas de muares. A gente, é claro, continua acompanhando todos os detalhes do 15º Encontro Nacional de Muladeiros. A gente mostra aqui na tela da Record TV Goiás. E olha, Olores, vou te contar uma coisa. Eu andei de mula, depois vou te mostrar aí em uma reportagem especial que a gente preparou. Até mais. Léo, eu estou curioso no seguinte, você falou horário de almoço, agora meio-dia, 57 minutos. Tem muita comida gostosa aí nessas barracas? Tem de tudo, Olores. Tem churrasco gaúcho, tem comida mineira, tem muita gente da Bahia, tem pessoas da Argentina, Uruguai. Então, aquelas pessoas, essas pessoas estão trazendo comidas típicas pra cá. E é claro, eles vão trocando experiências. Essa é a festa da família aqui, a tradicional festa do encontro de muladeiros, Olores. Agora, e você, o que você já comeu aí de diferente, assim? A gente está chegando no final de semana, vai o final de semana todo aí de festa. Quem estiver saindo pra ir porar, quem está curtindo aí a festa, o que você recomenda de uma comida gostosa, daquela que a gente já pode ir direto lá na banca? Olores, aqui tem o tradicional arroz carreteiro, aqui tem muito churrasco, tem comida baiana também. Pra quem gosta de comida baiana, tem franca e pira. Você acha que não tem franca e pira aqui? Eu sei que você gosta de franca e pira com piqui. Tem também. Então, aqui tem comida pra todos os gostos. Vou te falar, viu? A gente vai passando aqui, só vê a fumacinha do churrasco. Vai dar uma vontade de pedir um pedacinho das carnes, porque está tudo muito cheiroso. Parece que está tudo uma delícia. Obrigado, viu? O Leonardo Gonçalves está aí em Iporá, preparando aí reportagens especiais, mostrando aí a festa, o encontro de muladeiros da cidade de Iporá, na região da Estrada de Ferro. Obrigado, viu, Léo? Olha aí, a todo momento passam ali mulas, o pessoal desfilando. E hoje tem Gino e Gino tocando uns modão bacana lá em Iporá. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação. Eu gosto dessas festas. É a comida, né? Vai desde a batatinha frita até aqueles pratos gostosos, aquelas caem na chapa. É demais, né? Carne de sal é tudo. Você vai passando de uma banca na outra e é uma coisa mais gostosa que a outra. Ei, festão bom. Saudade de uma pecuária boa, né? Saudade demais. Léo, depois você mostra mais aí pra gente, viu?